Olá estudantes da primeira série do Ensino Médio, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Projeto de Vida. Eu sou o professor Daniel e estou com vocês na construção dessa jornada. Então galera, na aula de hoje nós vamos dar continuidade falando aí de quando os sonhos não se realizam, os desvios de percurso. Na aula anterior a gente viu uma animação, né? Trabalhamos um pouco desses obstáculos que podem surgir, mas da importância da resiliência, né? De você se manter persistente naquele sonho. Na aula de hoje nós vamos trazer aí um novo vídeo e depois vamos comentar sobre. Vamos lá galera, vídeo na tela. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 O fato de você não ter conseguido a sua aprovação dos sonhos no primeiro Enem, na primeira tentativa ali, não quer dizer que você não vai alcançar um dia. Pode ser que o seu caminho seja um pouco mais longo do que as outras pessoas para alcançar um sonho, mas você pode chegar lá. Você tem que acreditar no seu potencial e ter resiliência. Então é isso, galerinha. Então é isso, galerinha. Nós finalizamos aqui mais uma aula. Na próxima aula nós vamos continuar trabalhando essa temática. Tchau, tchau.